E comandado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, tivemos, inclusive com a presença de Vossa Excelência, a possibilidade de participar de um evento onde houve diversas discussões sobre os temas mais importantes que a comissão tratava e veio em boa hora a iniciativa de Vossa Excelência em constituir essa comissão para atualizar e para tratar de questões complexas que surgiram nos últimos 20 anos. Um antigo professor de todos nós, professor de Direito Civil, já falecido, professor Junqueira, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizia que o Código Civil, Direito Civil, é a constituição do dia a dia da população, que regulamenta as questões do dia a dia. Então, quanto mais moderna, quanto mais simplificada for, menos litígios nós vamos fazer surgir, menos problemas sociais nós vamos ter. E há necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Eu tive também, presidente, a possibilidade de receber vários membros da comissão no Tribunal Superior Eleitoral, na semana retrasada, e Vossa Excelência soube, de maneira ímpar, soube escolher os comandantes dessa e os coordenadores dessa comissão, tanto o presidente, ministro Salomão, quanto o vice-presidente da comissão, o ministro Belize, que souberam reunir um time de primeira. E esse time hoje apresenta o resultado que sabemos nós, que participamos das instituições, é um passo inicial, um passo importantíssimo inicial, para que os parlamentares possam discutir, para que primeiro o Senado, depois a Câmara, possam discutir e que a própria população possa discutir. Parabéns à comissão, parabéns aos seus coordenadores e, principalmente, parabéns ao presidente do Senado que teve essa iniciativa. Muito obrigado.